MÚSICA E vocês podem ver também que eu tô ganhando todos os tiros possíveis Já tem mais um grod aqui, ó Apareceu também, clã E quando você mata, aparece um triângulozinho na tela aí Bem da hora Um efeito Ela tem uns efeitos bem da hora, essa arma, cara E também ela é muito bonita, cara É muito linda essa arma Os caras tão fazendo filinha pra mim aqui, ó Eu já miro no pé do cara pra mira subir, cara Que ela lembra muito um AK, velho Eu acho que essa arma, na verdade, é uma AKzinha Espaçada É uma AK toda modificada, mano Que ela tem um dano muito bom Tem um recoil bem alto também Ela tem um recoil muito alto É bem foda pra você controlar a mira dela Mas a gente vai controlar a mira dela aí de boa, hein Olha isso, mano Ei, todos os tiros possíveis, cara Eu sempre esqueço, cara Que o Roller Strike não é igual o PB, cara Que você pode atirar andando Mas se você atirar andando A mira, a bala vai lá pro... Você atira no norte e vai lá pro sul, cara Então, Roller Strike você tem que atirar paradinho Pra mira ir retinho, velho Ainda mais... Ainda mais de AK, velho De AK que você tem que ficar paradinho mesmo Olha isso, velho O cara tomou tiro na cabeça E nem faleceu, mano Como assim, velho? Ó, tem um cara ali já Ó, o cara tá piscando ali já E ela... galera E essa arma também, cara Essa Dragon Knight Ela tem esse efeito aqui, ó Com o lado direito do mouse Que ela dá tipo uma espadada Porque ela tem tipo uma espada na ponta Vamos ver se a gente mata alguém assim, ó Ai, não mata, mano Não pega Pegamos Opa! Matamos na espada, moleque Ó, a mina tomou na cabeça, mano Ó Que como assim? Essa mina é imortal Ó, louco, meu Tomou um HS, não morreu Estamos em 19 barra 10 Vamos aqui, vamos aqui Na partida de 200 kills Nesse mapinha aqui Que eu curto pra caramba, cara Que é o Forte de Gelo Lembra muito aí a Fire No Aí no... Fire No do CS Pra quem... Pra que manja de CS aí Já lembra da Fire No aí Mais um aqui Mais um ali, ó Ah, a granada no meu pé, mano Como assim, Berg? E vamos que vamos, galera Lembrando, cara Que o link do Bullet Strike Pra você jogar Tá na descrição do vídeo aí Todos os links Pra você poder jogar Bullet Strike É um jogo gratuito Que você joga Em qualquer navegador Qualquer calculadora Roda o Bullet Strike Então quem quiser jogar Bullet Strike aí É nós, tamo junto Beleza? Já pegamos mais um aqui Mais outro aqui Cara, o dano dessa arma É muito bom, cara Um dos problemas delas É somente o recoil mesmo Dela, que é muito alto Esse recoil dela Mas como assim, velho? Ah, a granada, mano Achei que a mina Tinha me matado, mano O recoil da arma É bem da... Aí o cara falou Sai, man Com essa granada Pegamos mais um aqui Ó, tamo quanto já? Tamo 26 barra 13, mano Meu Deus, cara Tem hora que... Tem hora que eu não acerto Nenhum tiro, mano Aparecemos já 27 barra 14 E vamos aqui, vamos aqui No game E vamos tentar matar Mais alguém Com essa... Com essa bioneta Que ela tem aqui, cara Será que vara aqui, mano? Essa parede não vara, não, mano Eita, porra Eita Eita O cara tá piscando Corre, 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 blood Me ajuda, mano Eita, cuzão 6 kill pra nós Já, clan 6 kill pra nós Mais um pra nós Ah, mano O cara enfiou O cara enfiou A cara na minha cabeça E atirou, mano Só isso que ele fez Vamos tentar matar 50 Vamos tentar fazer 50 kill, clan E 50 kill, maroto Vamos ver se a gente consegue fazer 50 aqui Olha o cara parado aqui Por quê, mano? O cara paradinho ali, hein? Pegamos mais um aqui Ah, mano Faleci, mano O cara me meteu Uma casada aí, hein? Só no HS agora, hein? Só HSzinho, hein? Só HS, hein, clan? Só HSzinho, hein? Só na cabecinha aqui, ó Só na cabecinha ali, ó Passou Morreu Donadinho no meu pé Dar aquele prefárezinho aqui Mais um ali Foi HSzinho já Mais 4 kill pra nós Mais um Ah, o cara papou, mano Mais um aqui pra nós Mais um aqui pra nós Ones topos pra nós Ones topos Ah, não vara, não vara, não vara Corre, corre Mais um aqui pra nós Monster kill pra nós Ah, mano Nada que dar HS 44 kill pra nós Vamos ver quantos kill a gente consegue fazer, hein? 44 kill pra nós já Ah, assistência, mano Só dei assistência, mano Mano, eu dei 6 assistências no game já Eu tiro a vida do cara todinho O cara vai lá e mata, mano Vamos por aqui já Os caras tão nascendo aqui, ó Segura aqui lá da linha Pegamos dois em filinha aqui Mais um parado da linha Mais outro ali Mais um Oita, pô, fizemos uma festa aqui Os caras todos parados aqui na base Por que os caras tão parados, mano? Ué Por que os caras tão parados na base? Desistiram do jogo já, mano Desistiram do jogo já Pegamos mais um aqui Mais outro aqui Corre não Não corre, cuzão Ah, o cara papou, mano Ah, não rouba, mano Não é esse smoke só roubando Aparecemos E vamos que vamos 51 kill, claro 51 barra 20 já Vamos tentar matar agora Nessa baioneta Vou tentar matar agora Passar a baioneta nos caras agora Vamos ver se consegue matar Nessa baionetinha aqui, ó Pegamos Ah, é só um, hein, mano A baionetinha é só um, velho Se pegar e encher, já era, mano Vamos na baioneta aqui, velho Opa, baioneta Cadê a baioneta? Vai a baioneta Baioneta Ah, não matou, mano Baioneta Baioneta Ui Ui Como assim? Ah, mano Muito ruim acertar, velho Os caras correm muito rápido É difícil dar baioneta nos caras, velho Baioneta, baioneta, ó Vem, 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 baioneta Ai, caraca Ah, tá difícil, mano Tá difícil pegar na baioneta, hein Só no pistolão Só no pintão agora Só no pintão Só no pintão Ô, louco, meu Ganhamos, hein Mais um aqui pra nós Os caras ficaram parados no game, cara Esse estilo do jogo Esse estilo do jogo Mais um aqui E acabou o jogo Ganhamos aí a partida E essa arma é bem da hora, cara Essa Dragon aí Ficamos 53 barra 23, mano Ó, ficamos em top freg Da sala, mano Tamo bolado mesmo Cadê a Snipe? Deixa eu mostrar pra vocês A arminha que chegou aqui, ó Tá aqui no mercado A Dragon Riding, cara Ela tá bem barata Por isso dela não tá muito caro Dá pra comprar aí Também chegou essa daqui Que é a LR4 Dave Weave, cara Que é outra Que é uma Snipe bem da hora também Que eu vou fazer um vídeo Testando ela aqui também Me jogando com ela Espero que você goste do vídeo Se você gostou já sabe Deixa aquele seu like Que fortalece pra caramba Aquele seu like, galera Principalmente em vídeo Blastrack Porque não tem tantos likes assim Então fortalece seu like no vídeo Que ajuda pra caramba E nós tamo junto Valeu, falou um abraço Até o próximo vídeo, clã Fui